Ajuda-me a descobrir Já não sei quem sou Para de fugir Para de ver depois Os anjos são só Somos muito mais que nós Ajuda-me a descobrir Para de ver depois Para de ver depois Estou a meleza Te lembro de ver depois Também na minha patosinha Estava em dom Se esse se tornou A hora está à sua frente Já não sei quem sou Para um meu peito Se é que já bate Eu sei que fiz loucuras E tento disparar-te Não te bate, não é? E fica aqui comigo Desde que partiste Já não sei quem sou Já não sei quem sou Ajuda-me a descobrir Já não sei quem sou Para de fugir Às vezes depois Nós somos um sol Somos muito mais que nós Amém! Amém! Amém!